Olá! Tudo bom com você? Aqui é a Cristina da Flam. Gente, meu bichinho tá roncando! Meu bichinho tá roncando! Meu bichinho tá roncando, tá roncando, tá roncando, tá roncando, tá roncando! Ai, Xuxana! Gente, hein! Hoje eu vou fazer uma receitinha a pedidos do Cláudio de Goiânia. E do Cláudio, meu amigo. Tá sempre... é Cláudio Rodrigues, agora eu não me lembro de ontem todo. Vou usar a minha encosta. Mas é o Cláudio, ele sabe. Meu amigo do WhatsApp. E ele pediu muito que eu fizesse essa receita de moelas. Então eu vou ensinar a vocês como eu faço. Olá! Tudo bom com vocês? Aqui é Cristina da Flam! Vambora! Olha eu fazendo bagunça! Gente, hein! Olha bem! Eu vou fazer angu, um anguzinho. Vou fazer giló, refogadinho. E vou fazer a moela maluca. Uma moela maluca. Louca como eu! Entendeu? Então, agora eu vou passar pra vocês rapidamente. Eu já deixei de molho a um quilo de moelas frescas, que eu compro na feira. E deixei de molho no vinagre por 12 horas. Água e vinagre. Limpei. Novamente, joguei água quente nelas. Ó, pode ficar tão branquinhas. Eu joguei água quente. A gente não tem sabor ruim, aquele mau cheiro e tal coisa. Então, aqui, eu já tenho um quilo de giló cortadinhos ao meio só. Esse vai pro giló. Giló só vai alho, sal, pimenta e mais nada. Aqui eu coloquei uma folha de louro. Cheiro verde. Louro e cheiro verde. Aqui eu coloquei dois, um pimentão só. Porque, na verdade, se são dois pimentões pequenos, não dá um. Coloquei três tomates cortadinhos em cubinhos. E os pimentões, eu já ensinei a vocês a colocar inteiros. Assim, a metade grandes, pra poder tirar. Quem não pode comer, então é mais fácil de tirar. E o alho socado, tá? E eu agora vou colocar aqui a panela. Para esquentar. Espera que eu tire aqui. Tem hora que isso aqui não vai. E agora foi. Ó, panela, ó. Ariei panelas, ó. Tá vendo? Eu ariei, ó. Tá vendo? Essa aqui com a minha ariadinha. Tá vendo? É que o pessoal fica falando que as minhas panelas são nojentas. Essa aqui quase não uso, por isso que ela não ficou preta. E essa aqui eu uso pra caramba, mas também não ficou preta. Mas as que meu filho usa pra fritura, ele não quer saber. Fica preto e não sai. Então, é isso. Tá bom? E eu tenho dinheiro pra comprar panelas sim, tá? Eu não compro porque eu não quero, não tem necessidade. Eu, hein? Prefiro ali a panela que tá no ser rosa. Quando ela vira de vocês, eu, hein? Tô no ser rosa. Vou ter azeite de boa procedência. Vou fazer primeiro as moelas. Meu buchinho tá roncando. Já volto. Gente, pra receita da moela maluca. A mau vibri, que é uma delícia. Dá bastante leite pra quem tá amamentando. A sopa de cebola e um refogado de 520. Vou botar esse de 520. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a cebola também picadinha. Esses alhos aqui é pra outra coisa. Não é pra deixar o alho queimar, porque o alho queimado, nesse caso aqui, não fica muito bom, tá? Dá um gostinho margoso. Vamos dar uma leve dourada. No alho, na cebola. Meu buchinho tá roncando. Tá roncando, tá roncando. Já volto, hein? Tá? Um minutinho. Gente, vocês estão aí? Então? Tá. Olha bem. Vou botar um pouquinho de manteiga aqui na cebola e no alho. Pra dar um saborzinho a mais. Que é opcional. Eu gosto, né? Tá derretendo. Eu já volto já, já, tá? Gente. Vem uma leve douradinha, tá? Uma leve, tá vendo? Leve douradinha. Quase querendo ficar dourado, né? Vou deixar só mais um minutinho. Só mais um pouquinho, mas já tá bom. Aí aqui já tô com as minhas moelas. Que ficaram de moreno vinagre. Doze horas. Que foram lavadas com água quente. E eu vou jogar aqui. Vou refogar bem. Vou colocar pimenta e cominho. Ó, pimenta e cominho já misturadinhos. Vou colocar o tomate e o pimentão. Olha que delícia. Meu Deus. Vou colocar duas folhinhas de louro. Vou colocar essa gostosura aqui, que é a mouse bee. Isso aqui se usa muito pra mulher que tá amamentando, tá? Por ter pouco álcool. O estante de tomate. A minha latinha aqui. Vou botar a caixa toda. Pra poder cozinhar, né? Porque a moela é bem durinha, né? E vamos de mexidinha. Agora eu vou acertar o sal. E vou colocar também meu chimichurri. Flávio, evidente. Sal. Limão pepper. Pimenta de limão. E o meu famoso chimichurri. Como o... O creme de cebola já tem sal. Você coloca pouco sal. Ou nem coloca, né? Porque já tem bastante sal. Botei só um pouquinho. Porque tem muito líquido aqui, a gente sempre tem que acertar. Hum... 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 Que isso, meu Deus! Hum... Hum... Eu vou botar vocês aqui, porque meu pezinho aqui tá ruim. Agora nós vamos socar o alho. Agora nós vamos fazer o giló. Hum... Quem não gosta daquele gilózinho? Não precisa ter mesmo, porque ele não fica amarganando tanto. E é muito gostoso. Hum... Com um angulo. E essa moela... Uh... Meu Deus! Olha, eu vou botar vocês aqui, porque meu pezinho aqui tá ruim. Eu tenho que comprar outro. Eu faço um angulo nessa panela aqui. Essa panela, ela já tá assim menos da metade com água. Vou pegar aqui o que eu sou baixo. Eu vou fazer com a migarina, tá, gente? Com essa migarina aqui, ó. Pré-codida. Ela já tem... O quê? Tem o meio pacote aqui. Vou colocar tudo. E será que o pessoal faz o... O cuscuz, né? Tem 500 gramas nessa. A gente, na casa, a gente não é muito de temperar o angu, não, tá? Porque o angu, quando você tempera, gente, ele perde um pouco do sabor, velho, de milho, tá? Então, a gente... E não perde muito o sabor da comida. Então, a gente gosta de sentir o sabor do milho. E a gente faz assim. Você vai tirando as bolinhas, tô abatando. E sempre fica. Peraí que eu já volto, hein, gente, que eu vou botar água. Gente! Aqui, ó. Aí você que botar mais água, ficou grosso. Aí você vai colocando a água. 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 eu vou pisando ele para desfazer qualquer bolinho e sempre fica e sempre forne até começar a ferver nessa outra panela aqui eu vou colocar um azeite de boa qualidade aqui já começou a ferver aí aqui eu tenho que ir mexendo ali vai esquentar a panela com azeite eu vou temperar já o giló muito rápido gente colocou isso aqui no toro você faz rapidinho essa comidinha eu não como não vou misturar com arroz nem feijão por causa da dieta que eu estou fazendo vamos misturar dois tipos de carboidrato estou aqui eu vou colocar o alho e a cebola batidinha eu vou colocar o alho e a cebola batidinha eu vou colocar o alho e a cebola batidinha eu vou colocar o alho e a cebola batidinha o alho e o alho e o alho tem que ser bem cozido eu sei fazer um alho e panela de extensão mas não fica a mesma coisa fica bom? fica que delícia ai que gostosura essa brilharina fica uma delícia aí você quer pisar o agul é você mexer mexer ele pisar ó quando puder deixar ele cozinhando aqui eu vou pegar os gilóis ó lavadinhas vou abaixar o fogo do agul e mexendo o cêntico quer criar uma crosta se você achar que o agul ficou duro você coloca mais um pouquinho de água isso aqui é comida de mãe comida de vó coisa boa e a gente vai ensinar os filhos da gente a comer 20 pequenininhos viu? o giló o quiabo porque tudo faz parte da árvore da beleza ensine seus filhos toda a árvore da beleza são os legumes e as frutas e as verduras então ela vai pensar puxa então a árvore da beleza porque faz a gente ficar bonito é então você sempre coloca um legume ah uma cenoura faz os olhos ficarem bonitos, brilhantes enxergar melhor ah um couve-flor e faz o cabelo ficar brilhante ah um purê de inhame e faz seu sangue ficar forte você vai ficar muito corajosa entendeu? você tem que brincar com os legumes e com as coisas que você pode achar que pode do organismo pra ela entender que ela precisa daquilo ali então ela vai comer tudo então acostuma ela e eles, crianças né a comer desde o aqui já tá curadinho sabe aquele cheio de angu de casa de vó? é o que tá aqui um pouquinho de água pra não temar pra você dar uma refogada e o sal eu botei um pouco de sal lá mãe e eu vou botar mais um pouquinho só roda só roda da minha mãe aqui o que eu boto aqui por enquanto ó ó ó que angu como ele tá ficando bem grosso eu já posso colocar um pouquinho mais de água vem e coloca o água um pouquinho um pouquinho aqui é um pouquinho aqui é um goleiro pra cozinhar um milho aqui já deu aqui eu vou abafar e aqui eu vou deixar o fogo baixo pra cozinhar daqui a pouco eu volto gente com mais notícias dessa comida maravilhosa dá atenção já pensou em fazer um anguzinho hoje então rapidinho você faz um angu né rapidinho não precisa colocar tempero algum porque tem que ter alguma coisa refogada né pra dar um sabor ao angu quando você colocar no prato então aqui eu já botei o geló que é uma telinha que é com angu e essas moelas malucas turbinadas porque a receita da carne maluca mais um pouquinho de ingredientes ela é turbinada mas meu buchinho tá roncando 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 gente fiz passeios maravilhosos com minhas movimentam olha praia e eu vou tá mostrando pra vocês a praia de Fátima olha que Fátima é lá em Caraí aí fizemos rapel e fizemos churrasco a turma meus amiguinhos quem tem amigos não corre pagão eu tenho vários um beijo pro Alan faz que me deixe meu amigo um beijo para o Erivelto para o Claudinho Fernandes que essa receita é pra você Claudinho lembrei teu nome de um alvo e me saiu fora Claudinho Fernandes de Goiânia não é isso? não é Goiânia acho que é Goiás Goiás um beijo essa receita é especial pra você meu amigo um dia eu vou fazer pra você aí e quero mandar mais um beijinho para a Mônica e o outro Alan que é o nosso amigo do grupo a parecida a Vânia minha amiga das trilhas também trilheira quem mais? o Alexandre de marido dela e todos os meus amigos que estão sempre sempre com a gente nas trilhas e nos parceiros muito obrigada gratidão por tudo você faz a gente muito feliz a gente sai de casa tem pessoas que sabem da nossa dificuldade aguentam firme e estão sempre com a gente ali e não desistam da gente um beijo mas não se esqueçam que essa receita é por Claudinho Fernandes eu ó tenho já muito amor por ele e eu estou fazendo essa receita para ele criar de fora essa receita adora e eu vou dar mais a mexidinha no cu eu queria mostrar pra vocês é que o meu tripé tá ruim eu tenho doido mas esse é o desplicar aqui em cima aí quebrou logo aqui na parte que segura vou mostrar pra vocês ó ó tá vendo o agosto sempre meleca a panela sempre é pra melecar mesmo que ele fica até mais gostoso o valente não quer entrar na cena hoje tá pra lá tá ali ó não vai falar com as meninas não valente não vai falar com as garotas não ele vem pra falar com você às vezes o caturno entende tudo cara fala com as meninas meu amor fala isso manda beijinho isso manda beijinho pra elas ele beija a mamãe ele beija a mamãe tá mas sintam-se beijadas tá pelo valente dá um beijinho nas meninas aqui ó ele quer beijar mas não dá ele é muito inteligente gente é muito inteligente eu queria filmar mas ele corre olha que ele aqui ele eu deitada na cama ó não peraí e ele fica vendo os brinquedos jogando em cima de mim aí eu me fiz eu fiz que eu tô dormindo aí eu boto as mãos pro lado aí ele vem coloca o brinquedo aqui e outro brinquedo aqui e fica latindo pra eu acordar aí eu não acordo aí ele fica muito puro e ele começa a pegar o brinquedo na minha cara ai meu Deus é a Xochane é uma puta coisa Xochane 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 é o gato que faz do mundo que ele tá vindo à esquerda Xochane 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 Juntando golpes junto com a outra. Meu Deus. É que o YouTube tá pagando mal agora, tá, gente? O YouTube não tá mais pagando como antigamente, não. Caiu muito. Então, elas estão desesperadas. Ha! Elas estão desesperadas. Ha! Elas estão desesperadas. Meu gelocinho. E eu vou comer muito. Vamos ver que depois meu X-Mate detorce, porque... Vou comer, cara. Gente, tá surtindo esse efeito e é só isso que eu tô tomando. X-Mate, tá vendo? Tem que comprar pela internet. Tá em foto nessas casas aí. Aí eu tô comprando pela internet. Comprei, mas... O meu já tá no final, ó. Ó, ainda tem, mas tá no final. E eu ainda aproveito o potinho, que eu não preciso de potinho, que eu tô do Curitiba, gente. E já tá no final, então já encomendei. Foi, com frete, quase 100 reais. Mas vale a pena. Ele foi TTQ7. Gente, você... Eu já tô perdendo a barriga bastante. Já perdi peso. Tô desistindo. Ele é um... Muito forte detorce. Gente, a comida vai ficar dos dedos. Eu já volto, tá, gente? Com o carrinho de mão... Com o carrinho... E eu tô vermelha da praia. Ai, é de segunda a sexta agora na praia, gente. Imagina o filho debaixo de pau, não. Sabe? Porque eu fico lá na minha mãe... Aí eu vou pra praia. Entendeu? Quando eu vou pra lá... Ai, tava tão bom, gente. Água morrinha. Ui! Ai, Rio de Janeiro é maravilhoso, gente. Tem problemas? Tem. Mas tá todo mundo vivendo. Todo mundo feliz aí pelas ruas. O negócio tá mudando. O governo tá mudando aí. Nós temos que ter esperanças. Andar na Praça 15 com o celular e filmar... Gente, eu fiz isso. Não tem mais. Você chega ali no centro presente... Que tem uma barraca ali na Praça 15... Tá cheio de gente presa. Bandido não vim pra lá, não. Acabou isso aí. Isso aí eu comparto pra vocês. E a coisa vai aumentar. Vai chegar o Flamengo presente... E botar o presente que o governador falou, né? Vai ficar melhor aí. Gente. Já tá pronta a moela. Tá molinha. Nossa. Botei uma aqui pra mostrar pra vocês. Tá uma delícia. Ó. Hum! Nossa. Muito bom. Hum! Mas vou finalizar ela. Hum! Com o cheiro verde, tá? Então, por isso que ela é turbinada. Ela é um pouco diferente. Mas se você quiser fazer só aqueles três ingredientes da carne maluca, você pode fazer. Ó. Tô em bastante caldo, que é o que eu queria. Que eu queria caldo. Pra comer com a... Com o angu. Aqui o angu já tá bom. Vou colocar numa belíssima travessa. Que foi da minha avó. Tem anos. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. O angu tem que ficar assim no fundo, ó. O fundo. Ainda fica essa casquinha gostosa aqui. Eu desfriar e como. Uma delícia. É igual... Tacos mexicanos. Aqui tá o angu. Ui. Ó. Ali tá... Já pode desligar. E eu vou fazer meu prato. Já volto com o prato pronto. Gente, tem que comer com garfo e com colher. Olha. Olha que delícia. Deixa eu tirar uma foto. Olha. Gente, pensa num trem bom. Tá muito bom. Hum. 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 Angu com milharina é o melhor que tem. Ela já vem pré-cozida. Ai, que delícia. Hum. Uns verdinhos, ó. Ó a moela. Hum. Gente. Ai. Meu pai. Gilofim. Ai. É porque tá muito quente. Hum. Gente, eu vou repetir. Meu Deus. Essa é a comida premiada da Cristina da Flam. Hum. Hum. Ai, que delícia. Tá muito quente. Hum. Gente, eu comei a sopar e engolir. Tá muito bom. Vou pegar uma moela. Vou pegar uma moela. Ó. Hum. 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 Meu Deus. Hum. 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 Pensa num trem bom Gente Vou ficando por aqui Deixando um grande abraço Um grande beijo pra todos os inscritos Novos que estão chegando Estamos quase chegando aos 13 mil inscritos Gratidão Gratidão Porque meus inscritos são reais E eu conquisto eles a cada dia Muito obrigada por tudo Que Deus abençoe a casa de todos vocês A saúde da casa de vocês Com a santa e gloriosa paz de Deus Fui que eu vou correndo comer Cristina da Fron, mata a cobra e mostra o pau Tchau, tchau